Uma Hotform dessa original custa quanto? Entre 10 e 12. Teu táxi não é baixo? É baixo. Pedi pra fazer o center cap igual da Hotform. Tirei a gada e comer a que vem original e coloquei a do Foxy Blue Motion. Quando abre a porta, quando destrava o carro, vai lá. Face Foxy tem alguma, mas cross é mais difícil. Suspensão preparada fixa. Começando mais um vídeo no canal 7.8. Esse que vai ser o último vídeo da nossa saga aqui por Recife. E olha só o que eu vou preparar pra vocês. Space Cross e Jetta. Pra galera que é apaixonado por esses carros, tá aí um belo conteúdo pra você compartilhar com seus parceiros. Não se esqueça, rapaziada. A melhor forma de você fortalecer a nossa dedicação é pegando justamente os links dos vídeos e compartilhando. Tanto nas redes sociais quanto no seu WhatsApp aí, nos grupos que eu sei que fortalece bastante o canal 7.8. Hoje nós temos duas customizações diferentes. Um curte suspensão fixa, o outro suspensão ar, inclusive Castor. Mandar um grande abraço ao Castor. E a todos os parceiros da nossa Trip 7.8 que tá fazendo acontecer. Não é fácil fazer o que a gente vem fazendo. rodando o Brasil, buscando conteúdo diversificado, diferenças regionais, diferenças de tribos também aí. Então galera, é um conteúdo muito difícil de se fazer. E eu conto muito com a ajuda de vocês fortalecendo não só o canal 7.8, como essa equipe gigantesca aqui dos patrocinadores que estão dando aquela moral pra gente aí. Então vamos trocar uma ideia com a rapaziada aqui. Que eles são integrantes do 272 Clube aqui de Recife. Vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que é a vibe dessa galera por aqui. Vamos nessa. Rapaziada, vamos começar com essa Space Cross do nosso parceiro. Beleza? Fala teu nome pra rapaziada. Rafael, eu conhecido como Rato aqui em Recife. Rato? É. Proprietário dessa Space Cross que tem história, né meu parceiro? Tem, só é aí. Aí tem história. Como que foi aí, meu? Vamos já direto ao assunto. Você sempre curtiu esse modelo Space Cross ou apareceu aí na tua vida? Tem um Celta, mas sempre tive vontade de ter um carro Egon, né? Aí eu pesquisei, pesquisei, um concurso de benefício bom é a Space Fox. Só que a Space Fox tem alguns, já projeto, né? Não vou atrás da Cross, a Space Cross que é um pouco diferente. Aí tô com ela há um ano e quatro meses e já tá desse jeito aí. E que ano que é? 2012. Você já andou mudando, inclusive, grade ali? Quais os upgrades que você fez ali? O que eu coloquei foi, eu tirei a grade com o MEC, vem o original e coloquei a do Fox e Blue Motion. Rapaz, ficou bonito, hein, meu? Ela é fechadinha, pinteu os emblemas de preto. Ela é fechada? Ela é fechada, só tem uma entrada de aqui, ó. Do lado de cá. Só aqui? Só aqui. É. Caramba, mas isso não influencia não na refrigeração? Até hoje não. Eu já vi já a Polo também, que bota a grade do Blue Motion e até hoje tá de boa. Dá nada. Dá nada. Rapaz, ficou bonito, hein? Que fica uma frente mais agressiva, né? Fica bonita. Parte de farol, para-choque, é tudo original dela. Os spoilers da Space Cross original dela. É um carro que você não vê muito montado, né? Tem poucas montadas. Space Fox tem algumas, mas Cross é mais difícil. Que show! Olha aí, galera. Realmente é um carro bem diferenciado. Aqui tem muito carro wagon, não? Aqui tem pouco. São poucos carros. Muito pouco. Que top. Bem, então vamos falar um pouquinho de conjunto de roda e pneu que caiu como uma luva para esse carro. E, meu parceiro, você foi feliz na escolha, hein? Foi. Ficou bom, né? O que você aprontou aí? Explica para a galera. É uma réplica de hot form. Não é hot form original. É uma 17x8. É réplica da hot form CVT, né? Olha aí, galera. Aí eu pedi para fazer o center cap igual da hot form. E ficou bacana. Ficou diferente. É, aquela alternativa. As réplicas, elas vieram para saciar, né? É. Quando a gente não consegue, às vezes, ter uma roda original, uma hot form dessa original custa quanto? Entre 10 e 12. Essa aí cai com uns 4, 13, 700. Aí, já cai bastante. Já ajuda, né? É, demais. E, assim, ficou incrível. Ficou a coisa mais linda. Como que é a reação da galera quando você anda com ela na rua aí? É diferente porque, como eu pensei pelo estilo menos é mais, não coloca muita coisa no carro. Até quem não curte carro baixo termina gostando, né? Elogia bastante o carro. Fala que tá bonito. Porque você também não fez muitas mudanças agressivas, né? É. Suspensãozinha, roda, pneu. Eu fiz algumas mudanças que, se eu não mostrar, você nem percebe que eu mudei, sabe? Ah, vamos lá, então. Então explica pra nós. Eu tirei as colunas dela, tem um adesivo preto fosco de fábrica. Eu tirei e mudei pintar de Black Piano. Ah, você foi tirando os detalhezinhos, né? É. Fiz também o retrovisor Black Piano, que era da cor da saia. Eu pintei de Black Piano. Ele era fosco, né? Era fosco. Fiz também a iluminação de cortesia do retrovisor. Quando abre a porta, quando destrava o carro, ela acende a iluminação embaixo. Olha que chique. Ô, top, hein, meu? É, fiz também as lentes do retrovisor. Botei azul. Coloquei também os pinos de borta de alumínio. Até o pino, velho. Dos Fusca RSI, uma coisa assim. Vem também no Golf, se eu não me engano, se estiver errado. Até o pino, hein, velho. A travessa lateral também, que não tinha, eu coloquei o Transbike para a bicicleta. Eu coloquei mais para o enfeite. A primeira vez que eu usei em um ano foi semana passada, para colocar a bicicleta do meu filho que eu comprei. Mas foi mais para o estética. É, no dia abafador, botei um abafadorzinho esportivo e coloquei a ponteira dupla de inox, tipo a da Ejeta Variant. E até a Space Fox, que coisa é muito difícil alguém ter feito essa ponteira. Eu criei coragem e mandei fazer, cortar o para-choque. Ó, inclusive, eu quero mandar um abraço para o nosso parceiro Carlos da Luziã. Meu, dá uma olhadinha lá depois, você vai ver uma diversidade de ponteiras e abafadores. Eu já usei a Luziã em um carro mesmo. Rapaz, manda bem, viu? Manda bem demais. Alô, Carlos. Grande abraço aí para você, meu parceiro. Tirei também o limpador Delete, tirei o limpador para dar aquele visual mais... Ah, você tirou aqui, ó, o limpador. Tirei o limpador. E como que você faz aqui? O que tão bom que eu... Retira, desmonta, abre a mala, desmonta, tira o limpador e já vende já essa pecinha com a colinha específica para cá. Aí você coloca e dá um visual mais clean no carro. Cleanzão. É. O engate, eu já peguei o carro com o engate. Aham. E o resto das mudanças é internamento. Que aí é luz, né? Essas coisas todas. O que mais tem aí? Eu coloquei LED e botei LED no carro todo dentro. Que é uma conversão que muita gente faz. Inclusive, aproveitar, dar uma dica para a galera. Lá na Z Acessórios, eles vendem kits LED para você mudar tudo por dentro do carro. Só você entrar em contato com o pessoal aqui, ó, da Z Acessórios. Inclusive, vou falar para ele fazer um kit para Space Cross, Space Fox, dessa galera daqui que quer mudar e colocar a super branca lá dentro. que é o que você fez aqui, né? Já dá outro visual para o carro. É, olha só como que fica. As Perciclórias já vêm com esse opcional que já é dela, que é as mesinhas que vêm atrás para criançar, já vem a original do carro. Aí eu coloquei a iluminação de piso tanto na frente como atrás, quando abre a porta ou quando destrava o carro. E quando fecha, que está o farol ligado, ela fica vermelha. Que é a iluminação geral do carro, né? Nossa, que louco que ficou. É, troquei também toda a parte do teto do carro dentro. Tirei o branco e troquei, joguei tudo para black. Ah, você fez black. É, eu peguei de um Fox Rock in Rio, que já sai preto. Peguei um desmanche, coloquei e só troquei o tecido do teto e pintei as colunas. Sim. Nossa, ficou louco. Ficou top. É, o volante do Polo, que não tinha, era outro volante. Eu coloquei o volante do Polo 2020. É, apoio de braço, a multimídia Pioneer com a... Essa moldura eu conheço. A moldura Fiamont. É, essa moldura eu conheço, mano. Um abraço para o nosso parceiro da Fiamont também. A moldura Fiamont. Fiamont não para aí, ó. Alô, Fiamont, tamo junto. Olha como ficou top, galera. Se liga. É perfeito, né? Não teve que cortar nada, né? Não, não teve que cortar nada, adaptou nada. Colocou a multimídia, colocou a moldura Fiamont, plug and play. Sem cortar nada. Aí ficou chique. Sem estresse. A suspensão já está ali, o controle já entrega, né? Já entrega, né? É Castor, não adianta. Castor está em tudo que é lugar, rapaziada. Castor representa demais. E fez porta-mala também ou é cleanzão lá? Porta-mala, vamos ver se você acha lá. Ah, deixou tudo clean, então, pelo jeito. Quando fala assim, deixou clean, quer ver? Escondeu tudo. É que está escuro aqui, rapaziada. A gente está no estacionamento. Ah, tá. Aqui tem um caixinha para dar um gravezinho de qualidade. Mas onde que ficou o... O molde fica aqui. Vai dizer que colocou na bolha. E a sua expressão ficou aqui, ó. Ah, está aqui. Ela tem um espaço aqui que vem com isopor, que coloca o triângulo. Eu retirei e instalei tudo aqui. Central castou, kit castou, cilindro de alumínio, compressor. Coloquei um calibrador. Eu tenho, hein? Quando precisar. Aham. Eu tenho na Audi. Eu tenho 100% da malha aqui à minha disposição. Se quiser viajar, só é tirar o caixa, aguardar. Olha que chique que ficou, galera. Tem um espaço aqui e ele escondeu tudo. Tem até um salgadinho aqui, ó. Olha só. Alô, Leca. Garantimos já a janta, viu? Está aqui. Que da hora, velho. E como que é andar com esse carro na rua, meu? Como é que a galera olha, assim, por mais que é um carro que chama muita atenção por ser diferente, de repente os tiozinhos que tem, porque sabe que tem tiozinhos que gosta de... É muito taxista, usa ela aqui, Space Fox. O taxista gosta? Gosta muito de Space Fox. Ahn? E os taxistas já me parou. Meu pai também é taxista. Quando eu baixei o carro, meu pai, você é louco baixar um carro desse, um carro tão bom pra viajar e tal. Seu pai falou? É. Você é louco baixar um carro desse. Meu pai já teve em uma também. Mas depois que eu baixei, que ele viu que eu conservo muito o carro, que a gente já tirou aquele estigma de, ah, carro baixo vai destruir o carro e tal. Até meu pai fala, você cuida mais do carro do que eu, que é meu ganha-pão, né? Então, mas você entrou num assunto interessante. É comprovado, cara. O cara que tem carro customizado, ele cuida do carro. Ele investe em uma grana. Imagina você, quanto que você não gastou aqui, ó, de acessórios nesse carro? É verdade. Minha esposa fala, até... Imagina. Eu vou tomar banho, é só um sabonete pra tudo. E pro carro, acho que eu tenho bem uns 20 vasilhames. É cera, é shampoo, é um pretinho, é um produto pra... Desculpa, é minhante ferroso, é uma cera, é um negócio pro farol, pra lanterra. Mas é o que eu falo lá pra galera. É diferente. É o que eu falo pra galera. Quem tem, cuida, rapaziada, e cuida com força. Cuida, investimento bem alto. Tem pessoas que triplicam o valor que pagou no carro só com acessório. Esse segmento de customização no Brasil, realmente, a galera gasta. É muito grande, é. Até, porque não dá pra ver direito. Até o disco de freio eu coloquei ventilado, quando eu precisei trocar, já coloquei um disco perfurado. É uma série de detalhezinhos que faz a diferença, né? E a motorização dela, qual que é? Original, 1.6, original. Tranquilo. Que chique. Tá aí, rapaziada, ó. Bem bonito o teu carro, hein? Parabéns mais uma vez. E ó, esse carro, você sabe que seguradora convencional... Não aceitam, né? Seu carro é protegido, não? É, já é protegido. Já é protegido, né? Quero mandar um abraço pro nosso parceiro lá da Security, que eles protegem, sim, carro customizado, tá, galera? Por isso que eles estão com a gente. Imagina você ter um carro desse, ou desse também, o Jetta, ou dos outros que nós gravamos hoje, e se Deus o livre venha a condição imprevisto, você tem condição aí de ter o carro asseguradinho, bonitinho, roubo, furto, incêndio, colisão. Mandar um abraço pros nossos amigos lá da Security. E o principal também, que é o guinche, porque é lasanheiro, que é lasanheiro, tem que ter guinche no carro. Tem que ter um probleminha. Não tem jeito, tem que ter guinche. Alô, Security, um grande abraço. Security que participou também dessa trip no Nordeste com a gente, foi até o evento de Natal. Mandar um grande abraço pra rapaziada, porque eles representam a gente de verdade aí em Security. Valeu. Rapaziada, o que vocês acharam da Space Cross? Eu gostei muito, de verdade. Roubou a cena no rolê também, no eventinho aqui que teve. No encontro, encontro que foi um evento, né? Um encontro ontem, bugou tudo, né? E aí, bombou ou não bombou? Boa, saí de lá mais de meia noite. Acho que eu nunca vi uma contada daquela aqui em Recife, num encontro. Virou um evento, né? Virou um evento. Não foi mais um encontro. Menos de 24 horas de anúncio só. Foi muito top. Entrou pra história. Cê é doido, entrou pra história. E o seu carro também, a sua Space Cross também entrou pra história do canal do Brasil pro mundo, meu parceiro. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Agora vamos falar com o dono desse Jetta aqui, ó. Vou chamar meu parceiro Marlon. O nosso parceiro. Vamos conhecer um pouquinho da história dele aqui. Vamos lá. Chegou o momento de apresentar a vocês esse Jetta do nosso parceiro Marlon. Tudo bem? E aí, Marlon, como é que tá as coisas, meu parça? Satisfação. Eu que agradeço você por ter aceitado o nosso convite em vir mostrar a sua nave pra galera. Vamos contar a história dele pro pessoal? Como que surgiu o Jetta aí? Você tava escolhendo já um? Foi sem querer? Como é que foi isso aí? A escolha desse carro foi bem icônica, porque na realidade eu ia pegar outro, bem mais novo que ele. Esse aqui eu sou o segundo dono. E esse aqui apareceu como uma oportunidade. Eu já tinha escolhido outro branco, com aquela receita banco caramelo, teto. Mas, infelizmente, não deu, né? O carro me escolheu, foi esse. E tá comigo já uns seis anos, já. Pô, já faz um tempo que você tá com o carro, hein? Já, já. Esse aqui, ele é o TSI? TSI. 2.0 TSI. Ele só não vem com o teto? É, só não vem com o teto. Aí vem a piadinha da galera, né? É Santana. Isso aí em todo lugar do Brasil, viu, cara? Não, com certeza. Mas é paixão nacional, né? Não tem pra onde. Com certeza. E outra. Cá entre nós, né? É um carrinho gostoso demais se guiar, né? A puxada dele, a pegada é gostosa. Mas e aí, tem maldade? Tem stage envolvido ou não tem? Ele tá com stage 2, né? Ele tá com remap de motor, só não fiz o remap de câmbio ainda. Aham. Mas tá com escape, tá suspensão preparada fixa, né? Porque, assim, quem tem um carro desse também, a gente não pode tá... Tem que escolher uma coisa ou outra, né? É uma pegada mais race também. Você escolheu ir pro lado mais da performance? Isso também, né? Porque, assim, eu pretendia fazer com ele logo de início, o track day. Mas aí, depois eu puxei mais pra uma pegada mais, assim, social. Depois, a gente escolheu uma roda maior. E, assim, eu acho que o casamento, eu tô com esse projeto já tem uns três anos, né? Então, a gente vai fazer uns ups agora devagarzinho. Boa, então vamos falar desse conjunto de roda e pneu que, mais uma vez, foi feliz demais na escolha. Obrigado, né? Rapaz, explica pra nós aí. Essa daí é a GSM Monte Carlo, 19. Eu uso o perfil 215, 35. 19? 19, tá lá 9,5. Full? Isso, 215, 35 de pneu. Ela é réplica da BBS. Cara, essa cor no preto... Destaca, né? Não adianta, mano. Você é doido. Olha que top, galera. Chama muita atenção. E o Jetta é um carro extremamente querido pela maioria das pessoas, assim, que... 10x10, né? Então, só que assim, a galera que, de repente, tá querendo... Porque, hoje em dia, a coisa tá mudando, né? Tá, tá, tá sim. O pessoal que tá querendo o primeiro carro já quer entrar no Jetta, velho. E, assim, eu super indico, tá? Eu tô com esse carro há 6 anos e nunca tive uma dor de cabeça com o carro. De boa? De boa. Manutenção, viajo com ele pro Piauí. De Recife pro Piauí. Nessa altura. Assim não? Nessa altura? Nessa altura. Então, a última viagem que eu fiz com ele... Eu tenho até algumas fotos no meu Instagram também. Vídeo. Fez uma viagem legal. E no mais? O que que você fez aí? Bom, no mais, ele, assim, esteticamente por fora, eu tô com um projeto ainda de fazer algumas coisas. Porque esse carro passou uns 3 meses parado. Eu ia vender o carro. Hã? Né? Então, eu recuperei o projeto agora. Peguei de volta. Eu tinha passado ele pro meu pai. Seu pai andava assim? Não, ele andava com a força do ódio, né? Que tu sabe que os coroas não gostam muito, né? Com a força do ódio? Com a força do ódio. Seu pai andava com a força do ódio. Eu nunca ouvi essa. Galera, vocês já ouviram? Andar com a força do ódio, velho. Meu, mas assim... E aí, cara? Como é que foi? Então, aí eu tinha ficado com outro carro, né? Que eu tinha um projeto pra fazer também nele. Mas não adianta, cara. O carro me pegou de vez, realmente. A gente, quando vai pros encontros, a turma sempre falando. Marlon, pega o Jetta de volta. Marlon, pega o Jetta de volta. E assim, eu peguei o carro e a gente vai começar a mexer em algumas coisas agora. Eu tô com o projeto de botar a bancada do GTI de tecido, né? E botar o teto solar do GTI também nele, né? Pra deixar de ser Santana. Ah, vai colocar o teto agora. Vai colocar. Aí, rapaziada, vai parar de encher o saco. Vai. Aí tem que parar, né? Não tem pra onde. Aí já vai ter o teto. No mais, ali dentro tá tudo original, né? Todo original. Por dentro é bancada original, sistema de som original. Não é só o pedal shift, não no volante, que é de troca de marcha. Sim. Pra dar aquela pegada mais race também, que eu fazia o track day com ele. Mas no resto é sistema de freio também. Eu já fiz um upzinho também. A gente tem que mexer também nisso. Porque se acelera tem que frear, né? E ó, e eu percebi uma coisa aqui no Nordeste. O pessoal valoriza bastante performance, né? Performance. E assim, eu parto muito também do princípio de menos é mais. Sabe? Eu gosto assim mais do carro mais clean mesmo. Então, pra mim é roda, suspensão e só. Show. Então, ali, o projeto do nosso amigo Rato, né? Que tira, não tem palavras pra aquilo. E a gente vê que é a minha... O meu investimento no carro é basicamente em performance, né? Mas tá muito bonito. Obrigado. O conjunto de roda e pneu, você conseguiu aí chegar num resultado... Em casamento, né? Ah, perfeito. Pra mim, tá perfeito. Eu já tive um Jetta, viu? Teve? Tive um Jetta preto, só que o meu foi o 2.0, não foi o TSI. Eu vejo, quando eu vejo você mexendo na Solange, basicamente Audi e Volkswagen, né? Naquela situação. Então, eu pensei também em botar as bobinas do R8. Eu coloquei. Colocou. Coloquei. Sem zero dor de cabeça, né? Ah, esquece. Pronto. Então, eu penso em botar, fazer um up também na turbina dele, botar já do... Ah, você já vai pro Stage 3. Stage 3. É o que a gente pensa, né? Futuramente. Mas é aquela coisa, é porque é gostoso, cara. Tu tem Audi, tu sabe aquele ronco da Solange, quando a gente pega, pega um túnelzinho desse daqui. É. A troca de marcha, aquele pipoquinho que o DSG dá. É, o meu já não faz isso. É o tipping, né? É, o meu não faz. O meu dá. Só que, inclusive, mas em compensação, o J2 tá fazendo até demais agora. O que eu não consegui na Audi, eu vou conseguir lá no J2. Não, com certeza. Que da hora. Meu parceiro, parabéns pelo carro. Obrigado. Top demais. Parabéns aí aos brothers aqui, que realmente montaram uns carros bem bonitos. Era pra vir mais gente, só que tá chovendo, pelo jeito a galera não conseguiu vir. E Recife é assim, cara, eu já andei muito baixo, mas aqui em Recife, pra você andar nessa altura de fixa, já é um pouco complicado. E assim, ou é você tá na A ou na fixa. Então, aqui em Recife, choveu, espirrou, tá alagado. Então, a gente... Teve uma galera que não conseguiu vir, infelizmente, né? Foi. Ficou ilhado. Mas tinha muita gente bacana lá no evento. O do Golf. O Golf Prata. O do Polo Vermelho. Polo Vermelho também. O Celta Taluda. O Celta... Ô, meu, aquele Celta tá bonito também. Mandar um abraço pra essa galera aí. Ô, certeza, né? E vocês estão aí com 272 aqui? Como é que tá essas coisas? A gente tá iniciando essa divisão, né? Então, a gente tá passando pelo processo de aprovação. A gente tá devagarzinho ali, pegando todo... Todo assim, porque tem uma história, né? Então, a gente que gosta de carro, a gente que acompanha o clube, a gente já vem... Eu já tenho 14 anos de carro baixo. Então, a gente vai dando essas opções. Vai elevando aí, levando... Levando o cenário, né? Levando cada vez mais aí carros pro cenário. Isso aí. Isso é bacana. E um dia, quem sabe, meu pai deixa de dirigir na Força do Ódio pra dirigir no carro baixo. Então, aproveita, ó. Fala o seguinte. Teu pai vai assistir esse vídeo. Com certeza. Então, eu vou mirar aqui em você, ó. Sem Força do Ódio. Manda aquele recado pro teu pai, vai. Olha aqui pra câmera e manda, vai. Pai, é assim. Todo menino tem o seu brinquedo, né? Eu só fiz crescer, mas o brinquedo tá aqui. Cresceu também junto comigo. E a gente faz isso por amor, por paixão. Quem gosta de carro baixo, se dedica e cuida. Eu acho que isso aqui vale pra todos. Que você, dificilmente, você vai ver um carro personalizado, mal cuidado, sem revisão. Então, eu acho que as autoridades aqui no Brasil também, eu acho que vale esse recado. Que pare de tratar a gente como banalizar, né? Marginais. Porque eu acho que a gente, quando é parado numa blitz, meu carro é todo legalizado. Legalizado roda, suspensão, tudo. Mas, mesmo assim, ainda a gente sofre um preconceito muito grande em relação a isso. E a gente luta todos os dias pra gente ser respeitado também nesse cenário. Porque vale a pena. Tá aí. Mandou o recado. Tamo junto, meu parceiro. Saúde, prosperidade a você. Toda rapaziada aí. Fala pro teu pai que, com certeza, ele vai se acostumando com isso aqui. Vai. Tem muitos pais que andam baixo, viu? Já filmei muita gente assim. Eu sou taxista também, então, eu sou com o pessoal da Elite Forever. Sim. Mandou dar um abraço pro pessoal da Elite Forever lá também. Rio de Janeiro, filmei os caras. O boy. Mas o boy é de São Paulo, né? Filmei os caras, é. Mandou dar um abraço. Eu tenho um onixzinho baixo também, táxi. Aham. Então... Mas o teu táxi não é baixo? É baixo. O teu táxi é baixo também? É. Eu tenho fotos dele, eu posso mandar pra você. Anda com o quê? Que carro quer? Eu ando com o D8 fixa, um onix plus. Onix? É. Que da hora, velho. Eu acho isso muito legal. Isso é muito bacana. Esse aqui é basicamente final de semana e outro dia a gente trabalha. Tá aí. Meu parceiro, tamo junto. Mais uma vez. Valeu, meu brother. Até a próxima. Até a próxima. Rapaziada, vamos fazer o seguinte? Aquela receitinha de sucesso do canal 768? Pega o link e compartilha em suas redes sociais. Com certeza, rapaziada, vai pirar nessa dupla aqui. Olha só que bonito. Olha só essa foto de capa, como que vai ficar. Cê é louco, os meninos aqui estão de parabéns, de verdade, hein? É isso aí, rapaziada. Finalizamos assim, então, mais essa jornada. Dessa vez aqui por Recife. Mandar um grande abraço para os rapaziada que compareceram aí. Eu encontrei o 768 em Recife. Foi top demais. Agradecer a todo mundo que ajudou também a gente aí nessa jornada aqui. Agradecer o CEPO. União de... União de clube, se eu não me engano, né? União Automotiva. É uma união que tem aí, que o pessoal desenvolve para realmente unir essa galera. Isso é muito bacana. E a gente sempre preza isso aqui. Que é a união da rapaziada, independente do estilo. Seja suspensão a ar, seja fixa, seja rosca, independente do teu carro, do valor que teu carro tem. O importante é isso. É todo mundo unido por uma só paixão, que é isso aqui, ó. Customização. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu. Nossa, olha a nostalgia. É, aqui é pura nostalgia. Toca-fita da época. Esse aqui, além de ser o doce, é um carro muito desejado pela galera. Quem tá assistindo a gente aí nas antigas, o sonho era uma mobília, hein? O carro é muito zero. Mais uma vez, ó, no plástico. Tá? 1972 GTXP. Agora ele tá com o motor AP 1.9 turbo forjado. Mamonas assassina. Mamonas assassina. Aí você joga aqui. Mamonas assassina.